Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o Biii Moleque tá pico lá no Youtube, pô Murilo Azevedo Terror de São Paulo, não tem jeito Moleque tá pico, pô Essa vai lá É travado E agora que acabou te quer de volta E eu quero só ver o que vai fazer Até Flores mandou na sua porta Jurando que não vai se arrepender Vou pagar pra ver E aí DJ Brininho, manda pra ela Segue o baile ou volta pra ele Joga a bunda só pra esquecer Tô solteira na noite e hoje Ela volta quando amanhecer Joga a bunda só parar ou volta com ele e sofrer Joga a bunda só parar ou sai com o Liso Z É quem tô ensaiado, passando, vai com o Adelon pra se divertir Vem jogando a bunda, bunda, bunda pra essa parte Vem jogando a bunda Esquece o ensaiado, passando, vai com o Adelon pra se divertir Vem jogando, 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 jogando Vem jogando a bunda pra mim Vem jogando, vai com o Adelon pra se divertir É Tavalho É agora que acabou o que quer de volta Agora é que acabou o que quer de volta E eu quero só ver o que vai fazer Até Flores mandou na sua porta Jurando que não vai se arrepender Vou pagar pra ver Segue o baile ou volta pra ele Joga a bunda só pra esquecer Tá solteira na noite é hoje Ela volta quando amanhecer Joga a bunda é só parar ou volta com ele e sofrer Joga a bunda é só parar ou volta com ele esquece o ensaiado Pasal do vento Uma delong pra se divertir Jogando a bunda, bunda, bunda Pra você mais de bem vem jogando a bunda Esquece o ensaiado passar Do vento Uma delong pra se divertir vem jogando, vem jogando, jogando Jogando, jogando Jogando a bunda pra mim vem jogando A bunda pra mim